Música Que tal uma batata doce na brasa? Do fogão assim, ó Daí depois a gente faz um cafezinho Olha que bonita Que espetáculo Daí a gente faz um cafezinho preto Com batata doce, fica bom demais E eu tô aproveitando o fogo também Tô fazendo um bolinho lá, de tapioca Depois eu conto pra vocês E tô aproveitando pra, ó Torrar as casquinhas de ovo Depois eu pego as bichinhas, mou E coloco lá nas plantinhas A gente não perde nada E assim passa umas horinhas fazendo umas coisinhas Boas pra comer Vai demorar ainda um pouquinho, precisa de muito fogo E eu não perco o fogo, né? E aproveito pra fazer várias coisas ao mesmo tempo Bora fazer? Dá uma fome Música 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 Música